Olha, sou a Jankabri que vou até hoje e tendo em conta cenas que passam na minha relação anterior E magoado batiula, então por isso que não tenho que ir receio assim de voltar e viver tudo de novo Na verdade que foi o melhor presente que não tenho na minha vida Tá pensando em tudo, mas não desisti de bobo, não O presente não me faz sentir algo que nunca senti durante muito tempo Por isso não falo, ei, ei Minjar suma bobo, que larar um mal Minjar suma bobo, que larar um mal Que manda descontenou, kami se largou Que manda descontenou, kami se largou Ia bo, baby, ia bo Ia bo, baby, ia bo Ia bo, baby, ia bo Que manda descontenou, kami se largou Sudo vida de mim te fica mal, porque ia bo so que tá completando Minjar suma bobo difícil em contra, que manda descontenou, que largau Largou com essa nenha plano, tenho filho com o boquilho aqui planos Com o comportamento e cada peca dura, uma hora até pensa bobinam Aboica perfeita, uma metade é listo, brilha mais de que estrela, ei Que manda sempre te apontenou a cabeça, se conta merece a dama Minjar suma bobo, que larar um mal Que manda descontenou, kami se largou Ia bo, baby, ia bo Ia bo, baby, ia bo Ia bo, baby, ia bo Que manda descontenou, kami se largou Kassibi que está na boca castanelis Mãsibi só com ma, abo só com misti Duvida que ela não há poder do aliança Hum, agonha única Ainda pedi só senhor, Deus peda um saúde Fundinha no filho, na tua estumunha de história Vem já debu tipo, só na tempo de dona Se eu sentenou, e porque Deus te destina Ainda pedi só, Deus te abençoe Deus te abençoe Obrigado.